Olha só, em Capelinha, o Corpo de Bombeiros resgatou um bicho exótico no bairro Bongaville. O pelotão foi acionado para capturar um ouriço caixeiro, popularmente conhecido como porco espinho ou Luiz Caixeiro. O cuidado no resgate foi primordial para que o animalzinho e o militar não saíssem feridos. Dentro da lixeira, a procura de alimento. Os militares utilizaram técnicas adequadas de salvamento terrestre na captura do ouriço. Por aparentar boas condições e nenhum ferimento aparente, foi devolvido ao habitat natural. O Corpo de Bombeiros esclarece que esse animal não lança espinhos e que os espinhos, que na verdade são pelos, duros e pontiagudos, se soltam apenas em contato direto com o animal. Devido a essa resistência desses espinhos e da dificuldade de retirada da pele, é importante manter os animais domésticos longe dos ouriços. Caso aviste um, a população deve ligar para o 193.